Fala galera do canal, eu o Gambiar, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera, vou passar aqui rapidinho pra vocês Com certeza se você tá nesse vídeo é porque você tá precisando de um gatilho aí pro teu arpão caseiro Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse gatilho aqui, ó, esse sistema de gatilho aqui, ó Com um pedaço de faca de inox, galera, é muito fácil, muito prático, custo zero, você não vai gastar nada pra fazer Com certeza você tem uma faca velha na tua casa aí, beleza? Então fica comigo nesse vídeo, porque eu também vou mostrar pra vocês uma explicação básica como que eu fiz também o arpão Se você não viu o vídeo, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, cola no canal, ativa o sininho das notificações E cola nesse vídeo aí que você vai ver certinho como é que foi feito esse arpão, muito fácil de fazer Custo zero, madeira velha que você tem em casa aí, com certeza, você deve ter Com certeza, se você é pescador, se você é da casa da peste, com certeza você vai ter um mulhete velha pra colocar também aí Então cola comigo e vamos nessa, vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo, galera! Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, como que foi feito esse arpão aqui, muita gente tá perguntando como é que foi feito, galera É muito fácil, eu só usei duas ripas, tá vendo só? Aqui é uma ripa, ó Duas ripas, ó Olha só, eu desmontei ele aqui que eu vou trocar esse, eu vou colocar esse mulhete aqui, ó Que é o mulhete que eu achei, o mulhete mais velho Aquele outro mulhete que tava aqui, dá pra me fazer umas pescas com ele ainda na vara Então, ó, eu fiz a cavidade aqui, ó, tá vendo? Pra encaixar o mulhete, ó Vem do tamanho certinho, ó, dos dois lados Pra encaixar o mulhete ali dentro Aí o cabo aqui, pessoal, olha só Pode ver que é uma ripa, ó Duas ripas, ó Uma parafusada na outra Aí eu fiz a cavidade aqui pra colocar Pra colocar o cabo dela aqui, ó Foi feito de ripa também, tá vendo? Ó, de ripa também Aqui em cima, pessoal, ó Uma das melhores gambiarras que eu já fiz Olha só, um pedaço de faca, ó Que a faca é inox E ela não quebra, tá vendo? Ó Ela é maleável E daí eu fiz uma dobrinha em cima aqui Fiz um furinho ali Pra fazer o gatilho aqui, ó Daí o arpão, na hora que ele tá ali em cima, ali A cavidade do arpão Engata aqui em cima, aqui, ó E daí na hora que eu faço esse movimento aqui, ó Ali abaixo E o arpão solta E dá o disparo Então Ou você faz com parafuso E porca Ou você faz com esse tipo de parafusinha aqui, ó Que é de móvel Parafuso de móveis, tá vendo? Um encaixa dentro do outro Esse parafuso aqui, ó Ele é parafusado dentro do outro Deixa eu mostrar pra vocês verem aqui Rapidinho, ó Ó Então ele parafusa um dentro do outro, ó Ó Dessa maneira aqui, ó E ele é bem largo, né? A cabecinha, ó Então foi dessa maneira que eu fiz E outra coisa, pessoal E daí você deixa a cavidade aqui Onde é que isso vai ficar o gatilho Tá vendo? Vou encaixar aqui certinho pra vocês verem, ó Vou encaixar aqui, ó Ela encaixa num buraco ali E ela vai trabalhar dessa forma aqui, ó Tá vendo? O arpão A flecha do arpão tá em cima aqui E engatada aqui, ó No gatilho ali, ó Mas você dá o disparo aqui ali abaixo, ó E solta o arpão Entendeu? Do outro lado você faz a mesma coisa Faz a medida bem certinho Mede com a treina aí E daí faz os buracos do parafuso E parafusa uma do lado da outra assim, ó De maneira assim, ó De maneira, vai ficar aqui assim, ó Aí aqui em cima, ó Você faz a cavidade ali, ó Do arpão, tá vendo? E aqui os buracos, ó Da borracha Inclusive eu vou trocar essa borracha aqui, ó Vou trocar essa borracha e Eu já tô com a borracha Outra borracha aqui pra trocar Mas eu não vou trocar agora Porque eu tenho que achar umas bolinhas Pra mim colocar as bolinhas por dentro aqui, ó E daí dá um Fazer um sistema de amarrar alguma coisa assim, entende? É, usar a embraçadeirinha também Que eu usei aqui, ó Embraçadeirinha aérea Porque essa borracha, ó Ela fica pegajosa, pessoal Tá vendo? E essa aqui é uma borracha que eu achei É, aqueles negócios de fazer exercício, sabe? Então, essa borracha aqui é top E daí aqui embaixo, pessoal Olha só Eu parafusei aqui, ó Uma argola de vara de pesca mesmo Tá vendo? Pra linha sair daqui do mononete, ó Então, aí só A linha vai sair do mononete aqui, né? E vai entrar no buraco aqui E vai vir por dentro aqui E vai estar na flecha do arpão aqui Entendeu? Daí aqui, ó Aqui é tipo um cabinho de aço, ó Tá vendo, ó Tem uma rede dentro Mas eu vou fazer um outro cabo de aço Um outro sistema Na hora que eu for trocar essa borracha Eu vou fazer um outro vídeo Então, se inscreve no meu canal E ativa o sininho das notificações E você vai ver como é que eu vou fazer Esse sistema do cabinho de aço aqui Dentro da borracha aqui, ó Mas eu vou trocar esse aqui E aqui em cima aqui, ó, pessoal Eu fiz um... Tá vendo que é um pedaço de fibra de vara, ó? Coloquei um abraçadeirinho ali Só pra posicionar o arpão aqui dentro Na flecha do arpão Daí aqui no buraco da borracha Você faz uma cavidadezinha aqui, ó Tá vendo, ó? A cavidadezinha na diagonal aqui, ó Das duas, ó Onde ela vai ser esticada assim, ó Ó, que ela vai esticar aqui, ó Pra não ficar magoando a borracha ali Senão ela vai chegar uma hora e ela vai estourar Então, viu? É muito fácil, pessoal Muito fácil Se você quer fazer um arpão aí Então, se liga nesse arpão que eu fiz aí Porque é muito facinho de fazer Beleza? Vou mostrar aqui a flecha pra vocês Bom, galera, olha só E a flecha dela, olha Vai dar mais ou menos aqui uns Cinquenta, sessenta centímetros Mas se vocês conseguirem achar alguma coisa maior Vocês fazem maior Essa flechinha aqui eu usei de fibra Essa fibra aqui é usada Eu achei em guarda-sol de praia Aqueles guarda-sol de praia Bem caros, sabe? Que tem essas fibras grandes assim E grossas assim Então foi nisso que eu achei essa vareta aqui E daí você vai enfiar ali, né Com a linha Você vai fazer um furinho aqui, ó Que nem eu fiz, ó Pra amarrar a linha, tá vendo? Tem um furinho pra amarrar a linha aqui, ó Também que eu fiz um furinho pra amarrar a linha Você faz um furinho pra amarrar a linha Você amarrar a linha ali Coloca ela por dentro aqui Estica a borracha E a cavidade pra engatar aqui, ó Tá vendo? A cavidade pra engatar ali, ó E aí você vai perto do gatilho Que ela solta E dá o disparo Gostou dessa dica? Dessa gambiarra aí? Já se inscreve no meu canal Ative o sininho das notificações Olá pessoal Botei uma caixa de papelão agora Porque tava escorregando naquele vidro lá Então, mas a caixa tem na faixa de 15 15 de largura e 30 de altura Supor que seja uma carpa, né? Peixe grande Então, lembrando que ela tá sem a linha aqui também Eu acho que ela vai atravessar a caixa ali Vamos ver lá então Tem que atravessar Se pegar o peixe atravessa Só isso lá Ele é contigo